Ontem à noite sonhei com você Não foi tão bom, pois acordei e você não Estava lá ontem à noite sonhei com você Não foi tão bom, pois acordei e você não Estava tão linda usando aquele vestido E o vento batendo na pele junto ao teu sorriso E mesmo distante eu sinto que estamos tão perto E é que o destino às vezes pode ser incerto Vem, chega mais, chega mais Quero te mostrar aonde fica tudo Mas é que agora nada mais importa Vamos fazer as malas viajar o mundo Sonhei com você Sonhei com você Sonhei com você É que a vida Às vezes é tão fria Ai fica tudo mais frio Eu com esse copo vazio Muitos copos vazios posso te dizer Mas não sei quanto tempo isso vai levar É que eu vim pra ser Não sou senhor de tempo Mas eu sei que com o tempo vai mudar Sonhei com você Sonhei com você Sonhei com você Ontem à noite sonhei com você Não foi tão bom, pois acordei e você não estava lá A vida às vezes pode ser Pode ser diferente Com o tempo tudo muda Vai mudar tudo pra sempre Com o tempo todo Se fosse um tempo para sempre Que me ajudei e você não foi tão bom A vida às vezes é pra ser uma vez As your카� VR